E aí, vamos fazer um vídeo bem rapidinho aqui, para exemplificar a tela do chat, certo? Só para dar um alô a quem tiver dicas, eu já estou seguindo algumas, principalmente de meus alunos e tudo mais, amigos, né? Quem puder dar uma força, eu agradeço, seja um comentário, um e-mail, enfim, a galera que puder ajudar, principalmente nessa fase, enfim, críticas, soluções para alguns problemas também, porque quem puder ajudar, enfim, de qualquer forma, a gente agradece. Eu e o Guilherme agradecemos, deixe claro que eu e o Guilherme, o pessoal estava pegando no meu pé, que eu não falava o nome do Guilherme, então vamos lá. Então, problemas com o layout, principalmente quando exibíamos o teclado, já foram resolvidos, já colocamos a parte de inserção de informação, ou seja, quando eu clico em enviar, já aparece uma caixinha com um dado, né? Dá para colocar várias informações e tudo mais. Um dos problemas que a gente está enfrentando agora é a mania do teclado formatar o texto, quando ele sublinha dessa forma, né? Então, enfim, quando eu não sublinha, ele aparece, quando sublinha lá, ele joga sublinhado. É um dos probleminhas que a gente vai conseguir resolver, coisa rápida. É uma das coisas que a gente conseguiu colocar foi os emoticons, né? No Android aqui nós estamos usando uma biblioteca open source, a parte 2.0 é a licença, né? Ela pode ser comercializável, entretanto, ela é bem semelhante à do WhatsApp. Na verdade, é ela mesma, né? Chama Emojicon, né? Emojicon, uma ótima ferramenta. E então, qualquer semelhança não é coincidência. Essa biblioteca, ela é free, ela pode ser encontrada na internet, qualquer aplicativo pode utilizá-la. Então, ela acabou nos dando o poder aí de exibir as informações, né? Em forma de ícone, né? Ela usa um esquema de codificação e aí ele acaba substituindo essa codificação e tudo mais, né? Bom, tá funcionando bonitinho. Sim, é claro que quando eu mando a informação aqui, ele está, ora ele aparece do lado direito, ora ele aparece do lado esquerdo. Isso é questão de teste, né? É óbvio que o meu só vai ser aqui do lado direito, né? Quando nós enviamos, nós, usuários, enviamos aparece aqui do lado direito. Então, seria essa daqui e não a rosinha, né? Uma informação importante, aqui na primeira barrinha aqui superior, quando for eu que envio, eu vou ter três informações. Se ela está aguardando o envio, se ela foi enviada para o servidor ou se ela foi recebida já pelo colega que você enviou. Então, essas serão as três informações, aqui nós teremos a hora de envio, enfim, coisa bem tranquila. Outra coisa que foi criada aqui de maneira bem rápida, vamos passar aqui, é a parte do menuzinho aqui. Apesar de não parecer, esses seis botõezinhos deu mais dor de barriga do que parece, tá? Um dos problemas que a gente está enfrentando é o seguinte, né? Eu preciso atualizar a parte de imagem, que essa versão antiga aqui está usando uma imagem, que na verdade aqui é um alto-falantezinho, mas enfim. Se não venha o caso aqui, mas essa janelinha deu bastante trabalho, por quê? Porque ela não é um pop-up, né? Não é um pop-up menu. Ela, na verdade, ela é um relativo layout, ou seja, um desenho dentro dessa janela. Ela até está por cima, tá? É da janela, mas não é um pop-up, como o pessoal vê na internet, né? Uma janelinha que abre sobre a outra tela. Na verdade, é algo que já estava aqui na janela e que a gente dá um set visible nela lá e manda exibir. Só isso, aí quando eu clico fora, ela some, quando eu clico dentro, ela aparece e voa lá. É assim que funciona, né? A ação dos botões já foram criados, agora a gente só precisa fazer o conteúdo, né? Reparem que quando a gente clica no botão, nós temos outros resultados aí, resultados distintos, né? E agora falta criar o conteúdo disso, ou seja, quando eu clicar na galeria, abrir a galeria. Quando eu clicar no meu local, abrir o Google Maps lá. Quando eu clicar no contato, enfim, abrir a área de contatos para selecionar e assim por diante, para você tirar uma fotografia, para você fazer um vídeo de um áudio. Não colocamos nessa versão ainda a parte de gravar áudio, né? Não vou colocar, com certeza nós vamos colocar. Mas não coloquei ainda, afinal de contas, talvez não seja algo tão complicado, mas vamos dar prioridade para o chat de forma escrita por enquanto, né? Ideias como fazer um streaming de vídeo, como o nosso amigo Oliver, da pós-graduação, disse, né? Você poder transmitir um vídeo de um celular para o outro. Pô, isso seria sensacional e diferente, né? Nós vamos tentar fazer, né? Mas inicialmente é fazer o chat, o básico do chat funcionar, né? Integrar a parte. Então assim, basicamente, está tudo funcionando, né? Se nós, de certa forma, tentarmos aí trabalhar com essa parte de chat, de qualquer outra coisa e conforme a gente for alterando, nós vamos postando vídeo aí. Mas enfim, estou postando vídeo aqui porque eu tive um pessoal perguntando, Pô, Fá, como é que está, né? Eu mandei imagens, pô, mostra como é que está funcionando e tal, se está legal. Para a gente poder dar uma força aí. Então basicamente, é isso pessoal. Agradeço a força aí de quem está vindo, está mandando e-mail, está ajudando, está dando um alô aí para a gente no WhatsApp e tudo mais. Obrigado pela força. E eu acho que é isso daí, né? Não esqueci de nada. Beleza, valeu. Fui. E eu acho que é isso aí.